Subimos aqui no Mirante, pessoal, e ainda não é o lugar mais alto. Olha a visão da cidade, as montanhas ao fundo, olha aí que bacana, pessoal. Bares, as pessoas conversando, muito dessa. Eleito por nós o local, o lugar mais agradável por enquanto aqui de Santiago é a praça com a bandeira aqui no Palácio de la Moneda. Melhor ainda com sombra, né, Odine? Nossa, agora outra vida. Olha aqui, ó, sombra. Sombra. Ó o Palácio ali atrás. Estamos simplesmente apaixonados por esse cantinho aqui de Santiago, tanto que estamos aqui de novo. E vamos seguir rumo aí a novos pontos turísticos, mas aquela passadinha aqui pra prestigiar novamente esse local. A nossa relação com Santiago tá sendo de amor e ódio, mas agora, assim, depois dessa sombrinha, depois algumas coisas que aconteceram, tá sendo mais de amor. Vamos ver se vai terminar assim também. É, meu Deus, tô odiando pra meu Deus, amei. É, é, é. Dois extremos, assim, muito rápido. Oito, oitenta. Agora estamos em Loz. Vamos lá. Então, pessoal, sobre câmbio, eu tô aqui na frente de uma casa de câmbio que o nome é Monex. Eu consegui 175 pesos chilenos a cada um real. Nós estamos aqui do ladinho da Plaza de las Armas, onde nós começamos a gravar. E entre o Wester Union, enfim, eu tinha alguns reais aqui. Eu falei, ah, vou trocar, que tá mais ou menos a mesma taxa do Wester Union. Não precisa ficar pagando outras taxas da Wester Union, além de ficar caçando. Eu fiz um câmbio um pouquinho menor, troquei 400 reais aqui. Vamos ver adiante se nós conseguimos alguma coisa melhor, mas eu acho difícil. Já tem uma ao lado aqui, que tá 160. Ó, e é dentro dessa mesma galeria aqui, ó. Ali tem lugares pra atacar Wester também. Mas eu criei que foi um bom câmbio, porque é a mesma coisa do Wester Union. Ó, Monex. Bem do ladinho aqui da Catedral, Plaza de las Armas. Agora, pessoal, tomando o nosso Dunkin' Donuts, estamos chegando aqui no Cerro Santa Lúcia. Isso aí, Lucia para os chilenos. Isso. E vamos mostrar pra vocês tudo o que você pode fazer aqui no Cerro Santa Lúcia. Isso aí. Monex. Aqui, então, pessoal, os horários que funcionam. No verão e no inverno. No verão é das nove às oito. No inverno, das nove às seis. Aqui tem um pequeno mapa de todas as coisas que dá pra fazer. Inclusive, queremos nós conhecer o Jardim Japonês, né, Udi? O Jardim Japonês, então, que também está aqui neste complexo, se assim a gente pode chamar. A gente viu fotos aí, indicação de amigos, que é um local bem bonito pra se visitar. Então, também vamos passar lá, dar uma conferida em como é o Jardim Japonês. Desde já, adianto que como é cerro, é um monte, uma montanha. Então, tem uma subidinha. E ainda é de calçamento. Então, venha com o seu tênis confortável pra você aí conseguir subir da melhor forma possível. Jardim Japonês. Jardim Japonês. Jardim Japonês. Aqui tem um comércio de granizados, que é tipo as nossas raspadinhas. Olha aí, ó. Estamos no topo. Quase no topo. Tem um no topo mais alto ainda. Olha que legal. Olha aí, pessoal. Castilho Hidalgo. Não sei dizer o que é isso aqui, mas é bonito. Vamos agora com o destino à Torre Mirador. Até as lixeiras aqui são bonitas. Olha isso. Aqui tem a história do Castilho Hidalgo. Ele foi um forte militar que se levantou entre 1814 e 1817 por ordem do governador, Dom Casimiro del Ponte. Ele foi em uma batalha de Chacabuco em 17. Faleceu hieraricamente o capitão. Então ele foi aí importante para o Chile. Então ele foi homenageado aqui. Muito legal. Subimos aqui no Mirante, pessoal, e ainda não é o lugar mais alto. Olha a visão da cidade. As montanhas ao fundo. Ali é onde nós estávamos ontem. Tem esse caio costaneiro. Muito legal. Aqui tem como se fosse uma pracinha. E realmente é uma praça. Pedro Valdívia. Que também foi uma pessoa especial aqui para o Chile. Aqui tem um laguinho. Também Dom Pedro Valdívia foi um capitão do extremo do primeiro governo chileno. Foi muito importante. Olha que legal. Praça Pedro de Valdívia. Aqui os banquinhos para você sentar, descansar. Muito 10. E agora, pessoal, por aqui, vamos subir aí o lance mais alto. Deve ser muito lindo lá em cima. Vamos nessa. Tchau, tchau. 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 aí ó Luiz Alberto, Júlio, Victor, Carlos, Lázaro do Carro, Beatriz, Ricardo, essa calçada inteira aí tem o nome dessas pessoas que sofreram aí por causa da guerra e da política aqui no Chico. Aí pessoal, dá pra achar que nós estamos na Europa ou não? Chique, hein? Muito bonito. Lindo. Meu Deus, a arquitetura aqui da cidade em muitos pontos ela já é europeia, mas aqui é maior ainda, mas assim ó, dá pra fechar o olho e imaginar mesmo que você tá na Europa. Se você não tem condições de ir pra Europa, vem pro Chile e imagine que vocês saem na Europa. Vai dar pra ter um gostinho já. Aqui também, pessoal, tem um café, que o nome do café é Londres 45. Olha essa arquitetura aqui. Nossa, ligou a luz, ficou mais bonito agora. Eu acho que a mulher ligou a luz só porque nós estávamos filmando, né? Estamos seguindo. E o melhor, pessoal, já é oito e pouco da noite e como nós estamos reiterando, aqui escurece às nove, nove e quinze da noite. Muito show. Ó, tem hotéis aqui, inclusive esse prédio maravilhoso é um hotel. Olha aí. Ah, muito legal, tem bares, restaurantes. Olha aí. Olha aí que bacana, pessoal. Bares, as pessoas conversando, muito dessas. Pessoal, nós temos uma fotógrafa no meio de nós aqui. Cara, olha esse aqui. Dá uma olhada. Olha esse registro. Coisa linda, hein? Sem palavras. Aqui é instagramável, mas nós estamos mostrando além do Instagram, olha aí. Mas realmente, muito lindo. Meu Deus. Indicamos você vir aqui a pé, né? Porque aqui é muito difícil deixar estacionamento se você vende carro. Apa menos, T sar保好了 quando você enfrenta meus dois pij adultos. É sóGS. E aí? Pois é, leva ali, senhoras ! эse истории e só para deixar registrado pessoal dormimos uma noite aqui nesse quarto em Santiago um hotel que tem um banheirinho boxe ducha ele é bem ar-condicionado uma curiosidade Olha como é que é os controles tanto do ar e um cabo de aço não deixa tu levar embora alguém deve ter mais elevado para o pessoal prender e o controle da TV aqui também é dessa mesma forma ali é uma mesinha aqui e uma visão para a melhor opção que nós achamos aí pelo menor preço possível quando a gente fala em melhor opção é mais centralizado então aqui nós estamos a três quadras da Praça da Moeda então isso para nós é muito bom devido a vários motivos que são particulares aqui do do Chile então esse quarto para nós ele custou 29.500 pesos chilenos que dá mais ou menos 168 reais então resumo valeu muito a pena depois de dormir duas noites na dosterhome conseguimos aí pegar esse hotelzinho para tomar um banho e curtir uma experiência diferente vamos nessa